Bom, pessoal, a sessão vai ser bem rápida mesmo hoje, a aula também. É uma doença bem específica do ritmo cardíaco, da condução, aliás, do impulso cardíaco, certo? E, mais uma vez, o objetivo é resumir tudo o que foi discutido de uma maneira mais sintética, né? Bom, a prevalência é essa, mas tem trabalho que traz de 0,3% a 9%, certo? A prevalência de síndrome de volvo-parcosoate. Esse trabalho traz, que é uma revisão bem interessante, que é uma revisão que meio que fecha o assunto, encerra o assunto. Ela fala que a primeira apresentação é dos 20 aos 40 anos de idade e o risco de morte súbita para pacientes que têm síndrome de volvo-parcosoate é de 4% ao ano. Então, trata-se de uma alteração eletrocardiográfica, um padrão de eletrocardiografia, em que existe um PR curto devido a uma pré-excitação ventricular, né? Como eu disse, vocês têm que ter uma noção muito boa de elétrico para vocês poderem discutir os casos, né? E no caso do volvo-parcosoate, você tem um PR curto por causa da pré-excitação e o QRS alargado também por causa da pré-excitação. Na realidade, é a junção de um batimento semelhante a um batimento ventricular com um batimento, uma despolarização de um batimento indo pelo feixe risco por quíngio. O que faz o QRS estreito, para ser conhecimento de todos, é o feixe risco por quíngio, né? Eles são células especializadas que fazem com que a transmissão do estímulo seja rápida e faça o QRS estreito. Qualquer alteração de condução elétrica nesse, no feixe risco por quíngio e nos bloqueios nos ramos esquerdo e direito e seus sub-ramos, vai aumentar o tempo do QRS, vai aumentar o tempo de despolarização, né? E o que acontece? Acontece que essa onda delta vai por outro lugar que não... A via acessória, né? Que é a projeção da onda delta no eletrocardiograma, que é a projeção da despolarização sonora do cardiograma, desculpem. A onda delta, ela é uma sombra da condução cardíaca indo pela via acessória, né? Ou seja, de uma maneira mais lenta, por isso que ela é mais arrastada, certo? E a síndrome propriamente dita, esse achado eletrocardiográfico, que pode ser totalmente sem significado clínico, mas se tiver associado à arritmia sintomática, chama-se então de síndrome de Wolf-Parkson-White, que são os autores da descrição dessa doença. Então, o que acontece é uma via paralela, acho que a maioria vocês viram esse artigo, né? Na qual, essas vias paralelas, é o nó do AV e sistema RIS por 15 e a via acessória. O nó do átrio ventricular, como vocês sabem, ele faz uma desaceleração da condução cardíaca por motivos óbvios. Se o átrio e o ventrículo batem simultaneamente, eu não tenho um débito adequado. E aí, ele desacelera justamente por isso, vocês veem, isso aqui é o tempo em milissegundos, né? É o tempo de demora aqui no F-X por 15. No nó do átrio ventricular, a seguir no F-X por 15, aqui no ramo direito e nos sub-rambos do ramo esquerdo. O antero posterior e o antero superior e o antero superior, desculpa. E aqui seria a representação de uma via acessória, né? O que é que acontece? Além da função de desacelerar, o nó do AV, ele tem a função de reduzir a resposta ventricular em situações de arritmias atriais, né? E ele é uma região de condução que é cálcio-dependente. Por isso que são os antiarrítimos que vão alterar a entrada do cálcio na célula que vão ser um tratamento para esse tipo de doença nesse lugar. A via acessória não tem condução decremental, por isso que a onda delta precede um pouquinho o QRS, certo? Ele faz aquela alteração da onda delta e ela é uma corrente rápida de entrada de sódio nas células. Então, isso é a definição fisiopatológica da doença. Quais são os fatores, então, que afetam a pré-excitação? Vocês também devem ter visto isso, né? O período refratário da via acessória, se ele tem um período refratário grande, o problema é menor. Agora, se ele tem um período refratário curto, a chance de ele ter uma resposta ventricular alta é maior, né? A condução pela via acessória pode ser intermitente, é o que eu falei para vocês. No aumento do tônus simpático, se eu tenho um período refratário muito curto, eu posso ter uma resposta ventricular aumentada, né? A condução, estou falando aqui dos fatores que afetam a pré-excitação, então a representação eletrocardiográfica da via acessória, né? A condução pelo nodo a V mais rápida também pode alterar essa onda delta. Bom, quando a via acessória é mais longe do nodo sinusal, ou seja, um tempo, o nodo sinusal até a via acessória é grande, então a pré-excitação vai ser menor. Então, você tem onda delta menor, né? Além disso, a via acessória pode ter condução apenas retrógrada, ou seja, ela não vai ter a pré-excitação, não vai aparecer, mas pode ter entrada. Quando é que eu descobri isso? É aquele paciente que tem alguma arritmia, que vai ficar biologista ou é uma ecocletimologista, e lá no estudo eletrocardiográfico, eletrofisiológico, desculpem, ele descobre que tem essa via acessória. Então, só lembrar que a despolarização anormal leva a uma repolarização anormal, e como eu falei na hora da discussão, pode mimetizar outras patologias no eletrocardiograma, né? Pode levar a alteração de ST e T, e a pré-excitação pode aparecer como onda Q, como nesse elétrico que a gente viu, que na onda, na derivação AVR, apareceu como QS. Então, a gente tem que ter essa noção. Germano, aí aparece a onda Q, como é que eu vou saber? Você vai olhar as outras derivações. Se em alguma outra derivação tiver pré-excitação, porque aquilo é uma pré-excitação. Se não, pode ser um infarto. Essa é a frequência, a distribuição das arritmias em pacientes com ovo Parkinson White. Então, a esmagadora maioria, 3 quartos, é ataque à arritmia de reentrada átrio-ventricular ortodrômica. A gente vai ver o que é isso. Uma minoria é antidômica, ainda bem, né? Graças a Deus. E parte está relacionada ao ritmo atrial alterado, que pode ser flúter ou fibulação. E esse ritmo atrial acelerado vai levar à arritmia também. Bom, a incidência durante a anestesia, ele fala até que pode chegar até a arritmia durante a anestesia. Por falar de 20%, esse trará óleo traz até 61%, é muito alto. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado em estar preparado para esse tipo de paciente, principalmente em cirurgia de urgência, que a gente não tem acesso a uma avaliação arritmologista de uma maneira adequada, às vezes. Então, os gatilhos são todos, esses são gatilhos que devem ser evitados, né? A anestesia geral regional, a gente sabe que na polifarmácia você altera mais os períodos refratários, os tempos de condução, por na polifarmácia, mas, por isso, quando se pode fazer anestesia regional, tem benefício, né? Nasus, vômitos, hipotermia, bloqueio simpático via anestesia regional, né? Então, também pode alterar esse aí, no meu eixo. O próprio pneupertone, o pneupertone é um estímulo simpático muito grande, certo? Não é só a compressão vascular que faz aquele negócio, o estímulo simpático grande, então o paciente tem que estar em plano adequado. É aquele paciente que você não vai induzir, deixar preparado na posição, não esquecer que horas você vai ser o pneupertone, não vai ficar de olho na hora que você virar um estímulo para o pneupertone. A laringoscopia é óbvia. A hiperventilação, principalmente o paciente em doce, também altera a condição do nó do AV. Para nos colinés, por isso que se o colinés, todos eles podem ser responsáveis. E o mecanismo da reentrada é justamente esse. Você tem aqui um estímulo normal, vindo dos átrios, né? Ele tem uma via aqui rápida e a via lenta. Normalmente a via lenta é o nó do AV, certo? No ritmo normal, isso acontece de uma maneira regular, sem grande problema. Agora, se após um batimento eu tenho uma contração atrial prematura, e essa via rápida, algumas vias rápidas têm um período refratário maior, certo? E aí, essa contração atrial prematura encontra a via rápida no período refratário. E aí ela vai caminhar normalmente pela via lenta, no caso aqui do nó da V. Quando ela chega no ventrículo, estimula o ventrículo e chega no ventrículo na região da via acessória, o período refratário já acabou. E aí entra em reentrada e isso se perpetua nas taquiarritmias. Basicamente, é de conhecimento de todos, mas esse é o mecanismo de reentrada que pode ser nodal, pode ser atrioventricular e etc. Bom, e aqui a gente tem, então, a taquiarritmias de reentrada atrioventricular ortodrômica, à esquerda, em que o ritmo, que é bem representativo do que a gente acabou de falar, né? Então, tem uma contração atrial prematura. Isso, uma fibrilação atrial no flúter, acaba aumentando muito o risco do paciente, como a gente viu, né? E aí, essa contração atrial encontra que a via acessória ainda em período refratário, vai pela via normal, que é o nodato ventricular, e faz a contração ortodrômica, que é aquela taquiarritmia subventricular de caerite estreito, né? E aqui, a taquiarritmia é antidrômica, e se ela é antidrômica, e ela entra no ventrículo pela via anômala, é óbvio que o QRS vai ser alargado, porque não vai entrar no vestibus por 15. Vai demorar mais a contrair o ventrículo. Então, é um QRS alargado. Esse é o motivo. Então, 76%, o QRS é estreito, e na taquiarritmia não dá tempo de precipitação. Então, muitas vezes, a gente não consegue ver a pré-excitação durante a taquiarritmia. A antidrômica é apenas 4%. Já falei anteriormente, tem o QRS largo, porque a desploração ventricular não vai pelo PX por 15, certo? E ela, no eletrocardiograma, ela aparece muito com uma TV. E, de certa forma, ela, na prática, acaba sendo um pouco uma TV mesmo, porque é como se ela estivesse se originando bem aqui, o foco da TV fosse bem aqui, bem perto da via acessória. E ela não se comporta muito semelhante a uma TV. Vamos já falar sobre isso. O que ele está falando aqui... Não. O que ele está falando é que, às vezes, eu não falo logo isso, a taquiarritmia aparentada alta ao hidrônico, se houver um bloqueio de ramo, direito ou esquerdo, ela vai ter um QRS largo, pelo mesmo motivo de não ser pelo PX por 15, os ramos, certo? E aí vai confundir a coisa, certo? Mas, graças a Deus, a gente tem uma conduta muito estabelecida, e vocês já conhecem, né? É só utilizar. No flanta e fibrilação atrial, o motivo do risco maior desses pacientes é, porque como eles têm contrações atriais prematuras, e a chance de você degnolar um ritmo maligno é muito maior, né? E ela chega, esse tipo de arritmia associada ao flanta e fibrilação, arritmia, chega a 20% dessa arritmia para o paciente com vulvo parque solar. Então, há um estímulo, a via acessória estimula o ventrículo várias vezes, né? E a frequência depende do período rebratário da via acessória. Se eu tenho um período rebratário muito curto, antes de eu ter uma resposta muito alta, é maior. E há o risco de degeneração do ritmo para a FV e uma TV sem pulso, né? O QRS pode ser largo ou estreito, então a gente vai ver o ritmo. Todo flanta, não. Toda fibrilação, o ritmo é irregular, e o flanta depende da resposta que tem lá. Como a resposta pode ser variável na via acessória, então, via de regra, o ritmo é irregular. Bom, então, as vias anômbulas não são todas iguais, como eu já falei, tendo todas essas diferenciações, e as arritmias malignas estão associadas. Só repetir o que eu falei. Há períodos refratários menores da via acessória, há o número de vias acessórias, certo? A presença de tacar de borrentada da TV integral induzível e a via sustentada, isso aqui eu já falei também. E aí é por isso que eu preciso de um parecido aritmologista. É claro que, no caso de discutir, talvez eu não tivesse acesso a um parecido aritmologista. Eu não sei, a pessoa que viu a paciência da primeira vez quando passou aquele atenorol, qual o grau de conhecimento sobre a etimologia ele tem, mas o fato é que, pelo menos, bem orientadamente, talvez o parecer tenha ajudado ele. Então, na anamnese, foi conversado bastante, a presença de sintomas cardiovasculares é o que dá o nome à síndrome, é o que dá o fecho diagnóstico de síndrome de Wolf-Barkson-Light. Então, tem que perguntar ativamente sobre palpitações, queixas de baixo débito, angina, dispineio, certo? Ele fala que o risco aumentado, se a presença de soma estiver associada a esses fatores, sexo masculino, baixa idade, primeiro ano de vida, múltiplas vezes, acessórios e diminuição do período de tratado. E, mano, você está falando muito de período de tratado e baixo. Como é que eu sei? Como é que sei? Não tem como a gente saber isso como eletronormal, certo? Você vai querer um ESG de 12 derivações para poder caracterizar melhor esse padrão de Wolf-Barkson-Light. No parecer cardiológico, ele vai investigar os sintomas e vai avaliar a necessidade de métodos não invasivos. Como eu falei para vocês, a questão do teste de aglométrico, ele vai avaliando tanto o pulmão quanto o coração. E coração, tanto na questão de doença arterial coronariana, de valvopatias, de acoplamento cardipulmonar, de valvopatias e de a parte de condução, porque algumas admias são frequência dependente, bloqueios são frequência dependentes, então, o teste aglométrico, às vezes, você consegue evidenciar isso. E o holter, que é fundamental nesse tipo de paciente. Lembrar que foi o caso que eu falei para vocês que eu tive. O paciente, o processo de filho de joelho, tinha uma onda delta bem característica, aí, correndo, a gente fez um holter em 48 horas, e eu estava com o rotei na mão e o parecido ativo ajuste liberando. Ele provavelmente entrava nesse quadro aqui, né? O paciente apenas ter o padrão de Wolff-Packson-White no eletrocardiograma, mantém o risco dele normal, quase, perioperatório. Certo? E aí, você vai manejar o paciente quase como se ele não tivesse esse padrão. Já no paciente com síndrome de Wolff-Packson-White, que era o que era para ter sido feito, talvez, Icaro, nesse caso, o cardiologista que a viu tenha considerado que ela não tivesse síndrome de Wolff-Packson-White, não sei. Não sei. Estou pensando nisso agora, né? E aí, tratou como se fosse apenas um padrão eletrocardiograma. Mas o DECO é para terapintenficionista, hoje é o técnico de escolha, exceto em pacientes que vão para cirurgias cardíacas por doença congênita, e às vezes fazem a queima da recessória na cirurgia, mas hoje em dia, o menos invasivo, o mais adequado é a ablação. Fala-se que na primeira tentativa tem até 95% de chance de sucesso, aproximadamente 100% na segunda tentativa. E, apesar de ser a primeira escolha, apesar de pouco invasivo, a ablação tem, sim, seus riscos. Às vezes, a minha sensora até está perante de maldade ventricular, você pode fazer porquê os completos. Então, além de perfuração cardíaca, pericardia de tamponamento, perfuração atrial ventricular, então, tem suas complicações. Bom, se por um motivo qualquer, uma descoberta da síndrome no preparatório, uma cirurgia de indígena, se não dá tempo de fazer aquilo, você vai para a terapia farmacológica, e você, mais uma vez, utilizando, você precisa, sim, não parecer. A gente, eu, particularmente, não tenho intimidade, tanto com essas medicações. A gente não faz isso de rotina. Por exemplo, procainamida eu nunca fiz procainamida. Eu nunca fiz procainamida. Eu não fiz procainamida. Então, o ideal é que seja indicado por uma pessoa que tenha esse conhecimento, essa intimidade com a medicação. A ablação continua sendo a primeira escolha. E você vai usar, principalmente, drogas que diminuam a condução da via acessória. Como eu falei, via acessória trabalha com canais sódio-dependente, condição sódio-dependente, estímulo sódio-dependente. E aí você vai usar bloqueadores, desculpa, antiarrítimos classe 1, que agem nos canais de sódio. Certo? Germano, eu não tenho nenhum desses, eu não conheço. Aí você vai pro classe 3, que bloqueia também. Ele não faz bloqueio só da via acessória, mas também do lado do lado do lado do lado do lado do lado do lado. E aí você tem um benefício, então, de bloquear as duas vias. Diminuir a condução pelas duas vias. Porém, em caso de FI-Platter, vocês já sabem da CLS que o objetivo do FI-Platter, principalmente, o principal objetivo é de diminuir a resposta. E para diminuir a resposta, ele fala que pode-se usar o beta-bloqueador ou o canal de cálcio. O bloqueador do canal de cálcio. Então, isso é uma revisão bem sucinta. É claro que o artimologista vai poder dar uma orientação mais adequada para o procedimento. Então, técnica anestética, o principal é o balanço do sistema de evasão. evasão de evasão autônomo, que é a definição de anestesia. Na verdade, a evasão de anestesia é o manuseio do sistema de evasão autônomo simpático para simpático. Ambos são pró-arrítimos. O aumento do tônus vagal desacelera o nó da tritricular e pode o estímulo passar pela via acessória. E aí, completar aquele estímulo, a pré-excitação pode ser completada pela via acessória. Então, em vez de só uma pré-excitação, vira uma excitação mesmo, e aí fechar o circuito da retrada. A própria leochimina, depois de diminuir a condução pelo nó da ventrula, pode aumentar a resposta da via nombra, e consequentemente, aquela pré-excitação que estava aparecendo só o índicezinho do QRS, ela vira um QRS largo e começa uma agarritimia antidrómica. O aumento do tônus simpático é óbvio, você pode fazer taquicardia. O tônus simpático aumentado aumenta a condução pelo nó da ventrula e diminui o tempo de condução, aumenta a velocidade da propagação do estímulo pelo nó da ventrula e aí pode predispor a taquicardia. Esse caso, provavelmente, ortodrônica. Então, evitar estimulação simpática e simpaticomiméticos, foi falado, evitar plano especial, plano adequado na hora da laringoscopia, anticolinesteras e colinésicos, no caso aqui, os colinésicos, a gente entra na ativação parasimpática, anestesia regional com consequente imedição de pré-carga e ativação simpática, bloqueio de neuromuscular sem ação simpática com médica. O bloqueador neuromuscular com menor ação simpática com médica, vocês sabem do livro que o pancorônia é o que pode dar taquicardia intimida e estimulação simpática. Lembrem-se que o relaxante muscular age no receptor de aceticulina, o micotínico, no caso. Mas, os bloqueadores mais antigos, o pancorônia inclui ele, também tem ação nos muscarímpos e faz essa ação simpática com médica. O que tem menor ação simpática com médica, na verdade, é o recurônia, mas o recurônia é adequado para esse uso. Anestes locais com vasos construtores podem ter repercussão sistêmica, atuação sistêmica, consequentemente, podem ser problemas. E aí, nessa hora que eu falo, para individualizar a técnica, se você for a favor da dose e teste, tanto a anestesia geral ou regional, aumenta o potencial ativo agrílico. Mas, como foi discutido, a polifarmácia da anestesia geral pode ser mais difícil de ser controlada. Manter pré-carga, consequentemente diminuir na ação simpática e na pré-carga diminuída. Diminuir a estimulização de simpática com médica. Então, eu até perguntei para o Iker se era rotina dele usar a noradrenalina com vasopressor na hipotensão bloco de neuroeixo. E ele respondeu muito bem que era rotina, mas que se encaixou muito bem nesse caso. Era rotina dele porque não tem um alfa puro. Ela não tem uma toramidão, que é um alfa mais puro. E aí, que é uma ótima escolha. Tem trabalho, vocês devem ter visto, que até a penefina, o alpenicita que é usado como antiarritmo. Eu acho que ele exagerou. Na verdade, é usado como alfa, que diminui a resposta simpática e, consequentemente, você tem uma melhora. Titular o bloqueio de neuroeixo, por todos os discursos que eu falei, e uma medicação pré-anestésica é interessante, porque diminuiu esse óleo, diminuiu as repercussões simpáticas, como em médicas, de uma ansiedade. A Odete falou bastante bem que todos os anestésicos venosos, de uma forma geral, alteram a condução e os problemas de batalho, mas, clinicamente, isso não tem significância muito, e não tem trabalhos mostrando que isso traz tanto malefício. E a tabelinha da revisão que eu falei, que eu estou falando para vocês, fala que a lotanete não usa mais que sensibiliza a catacolamina, então seria ruim. O V-corônio, ele pode ser usado, eu falei, mas também o V-corônio também pode, não tem aqui na tabela. Quetamina, por motivos óbvios, deve ser evitada. Tanto a tropina, quanto a neoxiquimina, também deve ser evitada, ou ter cuidado. Hoje em dia, com o advento do sugamatex, é uma opção na reversão do bloqueio neuromuscular, então, se você usar essas duas medicações para reverter o bloqueio neuromuscular, é totalmente inadequado, você diz, ah, o hospital não tem, então pede, fala com o representante, consegue esse sugamatex para esse caso específico. O convênio não cobre, a família paga, com paciência. Eu estou falando, mais uma vez, de individualizar a técnica, certo? Aí, a fenilifrina, como eu falei, o outro eu falo, é até que usado como antirrítico, tem nada a ver isso que eu viajou, porque não é usado como antirrítico, ele é usado, sim, para reverter a hipotensão e, consequentemente, diminuir o tom do simpático, consequentemente, diminuir a intimidade, certo? Os agentes com a aução beta são ruins, então, deve-se ter muito cuidado com o uso deles. Manejo intraoperatório, monitorização padrão, monitorização contextualizada com a cirurgia, e aí, como foi discutido, dentro dessa contextualização com a cirurgia, tem posição e acesso ao paciente, certo? É a mesma coisa, eu vou passar uma máscara de um paciente em uma cirurgia interculto-ventral, eu vou passar um paciente interculto-ventral, qualquer desadaptação, qualquer movimento que o paciente passa, eu posso preesticar esse posicionamento. Então, se eu tenho pouco acesso a uma artéria, existe um risco de taqueritimia, de descompensação hemodinâmica, eu tenho um posicionante, a artéria antipulsinar o paciente. A questão das passes adesivas, mesma coisa, eu vou avaliar caso a caso, além disso, eu tenho que confirmar a disponibilidade do desfilhador, certo? É óbvio que hoje em dia é obrigatório todo o centro cirúrgico, mas aí vai verificar se ele está funcionando. Bom, e a arritimia como um todo, é basicamente botar em prática o que vocês sabem do ACLS. Esse revisão, ela traz três casos, eu vou passar esses slides, que é só repetindo o que a gente já falou. Ele traz um caso de uma arritimia de QRS curto, QRS curto quer dizer, então, ortodrômica, né? Não dá para ver preestação porque está com taqueritimia, mas esse paciente conhecidamente já tinha a síndrome do Parkinson-White, então fez uma tacadinha de complexo estreito sem preestação, né? tacadinha de reentrada ventricular ortodrômica. Então, você vai bloquear o circuito em qualquer etapa dele, você vai resolver o problema, né? Porque você vai aumentando o período refratário. Manobras vagotônicas, vejam que é igual a CLS, né? Começa, se o paciente estiver acordado, principalmente manobras vagotônicas, lembrar que a valsalva do paciente que a gente faz no paciente anestesiado, ela não tem o efeito vagotônico de uma valsalva do paciente acordado. Então, aquele negócio de surfar com o molino não vai fazer estímulo vagal. Então, a única opção, se você quiser ainda tentar manobras vagotônicas, é a compressão do seu carotílio, tá bom? E aí vai para a denosina, varapomil, beta-bloqueador e a procaína amida também pode ser usada, já que ela age nos dois casos. Aqui, quando você vê o QRS, uma tacarritmia do QRS desse, na realidade, você já vai checar o pulso do paciente, porque provavelmente ele até está sem pulso, mas nesse caso aqui ele estava estável, certo? Então, você vê que a contração desse paciente não deve ser eficaz pela velocidade que ela ocorre, mas esse paciente estava estável. E aí você vai ter, então, trata-se de uma tacarritmia de reentrada atoventricular antidrômica, que é bem infrequente, 4% das tacarritmias, e ela se comporta semelhante a uma TV, mesmo com seis bães do ACLS. Fármaco de escolha. Se eu for usar o fármaco de primeira escolha da autodrômica, vai acontecer coisas não muito agradáveis, eu vou desacelerar o meu nó do AV e não a AV acessório. Então, vai continuar estimulando o ventrículo e aí eu não vou resolver o meu problema. E a condução pode até aumentar. E se tratar-se de TV, pode degenerar para uma fibrilação ventricular. Então, você vai evitar desacelerar o nó do átrio ventricular. E aí eu vou partir para as medicações que vão bloquear mais os canais de sódio. E se você não tiver um bloqueador do canal de sódio que seja mais específico, você pode usar a meia-darona, que é um classe 3, portanto, vai bloquear o nó do átrio ventricular quando abrir o acessório. Então, você vai conseguir o controle da ataque-arritmica. Esse é um caso. É um outro, a gente demora a cair a ficha do que se trata, mas é a mesma coisa do ACLS, ver se tem R, ver se está regular. você já viu que está irregular, então, trata-se de um flântel de resposta... Como é que chama? Resposta... De alta resposta, mas... Não, é resposta variável. Flântel de resposta variável é um FA. Desculpe, ou é um flântel de resposta variável é um FA. Não dá para ver direito. Muitas vezes, essas tacaritmias são traçadas, são bem difíceis de ser. E aí, eu vou tratar como tal. Vou tratar como um FA. O objetivo do FA de alta resposta é controlar a resposta ventricular. Então, tacar de irregular com alta resposta ventricular, FA de alta resposta ventricular, eu vou tratar de controlar a frequência, a resposta ventricular. Vocês veem aqui que nessa tacaritmia, ela tem vários graus de precipitação. Alguns têm mais precipitação, outros têm menos. O que é que isso acontece? Esse, o póquaterial do ritmo, ele está saindo de vários lugares. Então, se ele sai de um lugar mais perto do nó do ato ventricular, ele vai ter menos precipitação. Se ele sai mais perto da via nona, ele vai ter mais precipitação. Isso é... Vocês têm que entender, certo? E aí, o alvo é bloquear tudo. E aí, sobra, então, a procaína mida e a miodarona, né? Que é, mais uma vez, a conduta que vocês veem no ACLS. Isso aqui é o último caso, né? É... Bom, é um caso em que você, o QRS, ele está meio no limite, né? Mas é regular, você não sabe bem o que se trata, né? Na dúvida, você vai tratar como anti-hidrômica, que é o que pode degenerar com um FV ou uma TV sem pulso, né? Então, você ficou na dúvida, não sabe se é um atacadio por entrada do ato ventricular, não sabe se é um atacadio subventricular com condição aberrante. Existem critérios para definir a condição aberrante. Eu até sabia há um pouco de tempo atrás, né? A gente nos acaba esquecendo, mas o que eles usam em termos de básico é a velocidade inicial do QRS. Às vezes, ela não parece tanto com a... da condição aberrante, porque como ele começa com a pré-excitação, ele começa a alentecir do QRS, né? No caso da condução aberrante, é um bloqueio de rama esquerdo e direito, e o começo do QRS realmente é mais rápido, e depois alentece. Mas isso tem que ser os padrões, mas eu vou entrar aqui no mérito, no objetivo da aula. Pode ser uma TV, pode ser uma antidrômica, né? O maior risco é tratar TV ou antidrômica ou inibidor do nó do átrio ventricular. Isso é o maior risco. Então, às vezes, fazer um bloqueador do canal de cálcio pode ser catastrófico nesse paciente, certo? Uma operação meio. E aí você vai acabar ficando com a miodarona mesmo, que é o que a gente usa mais de rotina. Isso aqui é só resumão federal, mas é basicamente isso que eu tinha para falar. Então, uma ortodrômica, você vai poder fazer a mesma coisa de uma atacardia supraventricular, certo? Antidrômica ou FA ou Flutter, você vai fazer a mesma coisa na TV. O objetivo, principalmente, é baixar a resposta. E, óbvio, fecha na aula, se tiver qualquer sinal de instabilidade, leia-se instabilidade no paciente anestesiado, principalmente em proteção, porque a gente não vai ter angina, não vai ter disciplina, não vai ter nada disso. E qualquer sinal de hipotensão, o ideal é tratar a terapia de cardioversão, e aí você tem que lembrar de sincronizar. Não, como é, não hesitem, né? Isso pode piorar cada vez mais, essa hipotensão, e aí vai andar com uma coisa pior, com esse impulso, e aí vai ser mais complicado. Então, não hesitem. Paciente que tem um ataque à ritmia com hipotensão, exceto se você tiver feito um bolo sem querer, um trocou-pouco muito grande ou algum vasodatador, não hesitem. É importante que o ataque à ritmia embaixo dela é importante que o ataque à ritmia vale a pena cardioverter. E era isso que eu tinha pra falar. Boa noite.